Olá pessoal, bem-vindos à SwapBots. Vou fazer aqui um saque de 15 dólares, porque aqui nesta plataforma só conseguimos sacar a partir de 15 dólares. Então pessoal, agradeço desde já o vosso like, pois ajuda aí imenso o canal. Então, nesta plataforma de mineração nós ganhámos aqui por hora, ok? Basta nós adquirirmos aqui um bot, eu adquiri aqui 5 bots, um de 1000, um de 200 e 3 de 100, ok? E nós aqui podemos ver que eu tenho um total de 1500 dólares, já saquei aqui 905, ok? Já fui gerado 905 dólares, eu tenho sacado aqui diariamente, ok? Basta ver aqui rendimentos, rendimentos e bónus e quando nós temos os 15 dólares aparece o botão sacar. Sem isso, sem os 15 dólares não aparece. Então, clicamos em sacar, colocamos aqui o 15, eu vou sacar em o STBP20, vai para a Metamask e clicamos confirmar. Pronto, agora vamos a buscar o código e colocamos aqui. No meu caso, vai para o e-mail. Agora é só clicar em validar. O código expirou, já demorei aqui muito tempo, vamos fazer novamente. E pronto, agora sim. Nós aqui também podemos ver aqui o suporte. Se vocês quiserem entrar em contato com o suporte, basta clicar aqui e vocês são redirecionados para o suporte. Tudo bem? Então, nós também temos aqui o grupo do WhatsApp e o material de apoio. Nós aqui no dashboard podemos agora fazer upgrades das nossas licenças. Por exemplo, eu tenho uma licença de 100 dólares. Vejam lá, quero fazer um upgrade, ok? Basta colocar aqui o valor e fazemos o upgrade. Quando bater os 200%, a licença termina e eu já fiz aí, por exemplo, aqui com 100 dólares, eu tenho um total a receber de 200 dólares. Então, eu vou sempre gerando aqui mais votos para ter aí mais rentabilidade diária. Ok? Portanto, o valor que eu saquei foi aqui para a MetaMask. Também para ser mais fácil de mostrar a vocês. Eu deixei aqui zerado a minha carteira do SDT. Portanto, vai estar aqui zerada. Para vocês verem que realmente o valor entra aqui. Lembrando que também de segunda, ou isso é um banho, de segunda a sábado, pagámos 15% de taxa. Só o domingo pagámos 10%, ok? E pronto, já passou aqui um minuto, mas coisa menos coisa. Vamos então, aqui há a carteira da MetaMask. Lembrando que eu saquei 15 dólares e vamos ver quanto é que chegou. Aqui está, 13 dólares e 11. Se nós formos aqui visualizar, podemos ver aqui no explorador de blocos, na blockchain. E podemos ver em tempo real todas essas transações. Clicamos aqui na nossa carteira e vamos ver todas as transações que houve, ok? Clicamos aqui BEP20 tokens e vamos lá ver então o valor que entrou certinho. Aqui há um minuto atrás, estão a ver aqui, um minuto, entrou aqui 13 dólares e 11, ok? Portanto, está a pagar automaticamente aqui a swap bots, ok pessoal? Então, era isto que eu queria trazer. Não se esqueçam que tem aí a playlist no canal. Vocês, basta ir aqui ao canal, Cripto Maníaco. Tem aqui playlist. Vejam lá, tem aqui as playlists. Vocês podem vir cá. E tem aqui a playlist da swap bots. Está aqui, vejam lá. Reproduzir todos. E aqui vocês podem encontrar todos os vídeos que eu tenho feito só da swap bots. Tem aqui mais de 38 vídeos, ok? Vejam lá, como adquirir um bot, mineração, ok? Tudo aqui direitinho para vocês, ok pessoal? Um grande abraço. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!